É muito bom poder gravar numa loja que tem sempre novidades, sempre promoções e agora novidade também no seu novo showroom aqui em Moema, na rua Twin 995, que é o caso da Nasashop. Meus parabéns, a loja tá linda. Enquanto isso você vai dando uma olhadinha aí nos lançamentos em kits multimídia, software em CD-ROM. Tem muito lançamento que você trouxe agora também, né Machado? São super novidades que foram lançadas agora nos Estados Unidos nos últimos 15, 20, 30 dias. A gente vai mostrar algumas pra você. Novidades além, você pode ter, por exemplo, aqui está X-Wing, X-Wing em CD-ROM, o Rebel Assault, o Penthouse e assim sucessivamente. Agora, grandes novidades em CD-ROM, temos também equipamento, como essa impressora laser da Blodder. É uma impressora com 1 MB de memória, ela vem com 6 páginas por minuto, trabalha com sistema de folha reta. O que é mais importante nessa máquina é que você pode emitir documentos com até 140 gramas, ou seja, ela trabalha com cartolina e com acetato. Essa máquina está sendo vendida por apenas R$ 996,00, o que você pode pagar em 4 parcelas fixas dentro de 45 dias. Então você faz a sua proposta também aqui para a NASA Shopping. Essa é a proposta. A linha Compaq, BM, Canon, HP, as marcas fortes do mercado no ramo de informática, você vai encontrar aqui na NASA com preço especial e condições de pagamento também mais que especiais. Esse é o equipamento de vocês, é um 486DX, quantos megas de memória? É um 486 de 40 MHz com VHS de 420, monitor com VG a cola, completíssimo, Débora. Esse equipamento está sendo vendido por R$ 1.290,00, que o cidadão pode vir comprar em até 10 vezes em parcelas fixas ou sistema de leasing. É uma coisa, assim, exuberantemente baixa. E a promoção que eles estão fazendo até sábado, dia 31, véspera de Ano Novo, aqui na Loja Nova, na Rota 1 em 995, em Moema, que abre das 9 às 16 horas. Só não vai abrir o do Ipiranga, que fica na Loja de Cochrane, em 775, telefone 914-2266. Aqui o telefone é? 240-8266. Venha conhecer a nova loja, é linda e tem muita novidade para você. NASA Shopping. Obrigado.